Minha idade ultrapassa o estabelecido no edital. Posso me inscrever no concurso público da Polícia Militar? Meu nome é Agnaldo Bastos e nesse vídeo vamos falar sobre este assunto. Essa questão do limite de idade é bastante polêmica e tem vários candidatos que prestam concursos para carreiras militares, até mesmo forças armadas, marinha, exército, aeronáutico, onde estabelece uma idade máxima para o ingresso naquele determinado cargo. O que é importante nós analisarmos? Primeiro ponto, a própria Constituição Federal estabelece que os requisitos exigidos para o cargo, lá no artigo 37, devem estar previstos em lei. Então o primeiro ponto que tem que ser analisado é se aquele limite de idade daquele determinado concurso público, se tem previsão legal estabelecendo uma idade para exigir o ingresso daquele cargo público. Vou citar um exemplo para vocês aqui da Polícia Militar do Estado de Goiás, onde estabelece que o candidato para cargo de praça tem que ter 30 anos e para cargo de oficial 32 anos. Então estabelece esse limite. Qual que é o entendimento do STF? O STF, que é constitucional limitar a idade desde que tenha pertinência com as funções do cargo. Então nos casos que envolvem carreiras policiais, na maioria das decisões dos tribunais, inclusive do STF, é que é constitucional sim essa limitação. Só que o que nós temos que analisar, pessoal? Isso é uma questão até interessante, trazendo para vocês uma situação similar envolvendo o concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás, em 2016, onde o candidato, ao realizar a inscrição do concurso, ele digitava a data de nascimento, de forma correta, e a administração pública, a banca examinadora, deferia a inscrição. Ou seja, aprovava a inscrição do candidato e permitia ele fazer todas as etapas. E teve uma questão muito interessante, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, utilizando o informativo 791 do STF, que entende que é constitucional limitar a idade desde que haja previsão na lei e previsão no edital, e desde que o momento da comprovação do quesito idade seja no ato da inscrição do concurso público. Então, o Tribunal entende que se a administração pública elimina o candidato em outro momento, por exemplo, no ato da matrícula do curso de formação, elimina o candidato que fez todas as etapas, elimina ele por causa da idade, o Tribunal entendeu que é ilegal tal eliminação, uma vez que o momento que deveria ter sido aferido o limite de idade teria que ser no ato da inscrição do concurso. Então, veja que decisão interessante, porque o candidato arriscou, fez todas as etapas, fez a prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, teste psicotécnico, investigação social, avaliação médica, e na hora que chega no curso de formação, ele foi negado. Foi negado a matrícula, mesmo ele tendo sido nomeado. Olha que interessante. Então, o Tribunal de Justiça, nesse caso específico, reconheceu o direito do candidato, uma vez que a administração pública agiu com ilegalidade devido ao fato de aferir o momento da idade, não no ato da inscrição, mas no ato do curso de formação. Então, essa é uma questão muito interessante. E muitos candidatos têm essa dúvida, será que eu posso ou não posso fazer? Vejam só, se o candidato, na hora de realizar a inscrição ali no site da banca examinadora, coloca a data de nascimento, se aquela inscrição for negada, de certa forma o candidato está sendo impedido de acessar o concurso público, a administração pública, a banca examinadora, está ferindo o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, porque todo brasileiro tem direito de prestar o concurso público. Por outro lado, se a inscrição for deferida e o candidato realizar todas as etapas, aquele candidato que demonstrou aptidão para exercício funcional, foi aprovado em todas as etapas, inclusive no teste de aptidão física, demonstrando que tem sim rigor físico, competência física para exercer aquela função, mesmo que seja de carreiras militares, demonstrou que ele tem porte físico para exercer a função. Então, nesses casos, o candidato que foi aprovado em todas as etapas, é possível alegar que a administração pública, ao deferir a inscrição, ao aceitar o candidato se inscrever e participar de todas as etapas, mesmo estando acima do limite previsto no edital, ele tem direito de ser nomeado e empossado no cargo. A administração pública, ela deveria ter eliminado no momento da inscrição, igual vários concursos públicos têm feito, têm bloqueado a inscrição. Esse é o recomendável, que a inscrição do candidato realmente seja bloqueada ali no início, porque não vai gerar uma expectativa, a pessoa vai ter uma segurança jurídica, ela já vai ser eliminada ali de imediato. Só que mesmo nessa eliminação no ato da inscrição, é possível ela ingressar com alguma medida judicial para tentar requerer o direito de, pelo menos, fazer o concurso. Até porque a jurisprudência dos tribunais e a própria lei, ela se altera com o tempo. E pode ser que, no curso do concurso público, a lei se altera, o entendimento jurisprudencial se altera no quesito idade, porque, recentemente, nós tivemos aqui no próprio estado de Goiás uma alteração legislativa no quesito idade. Em alguns concursos, por exemplo, para alguns estados, a polícia militar, para o cargo de soldado, de praça, você ingressa ali com 30 anos, com 32, até 35 anos, dependendo do estado. E, para outros estados, existe um limite ali de 24 anos, 27 anos, 29 anos, ou seja, não tem um critério objetivo aí na limitação da idade. Por que, para a polícia militar de um determinado estado é 30 anos e, para outro, é 27 anos? Onde que está o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica? Então, todos esses fatores têm que ser analisados. Então, qual que é a minha recomendação em relação aos candidatos que têm essa dúvida, essa angústia, façam inscrição, não façam? É o seguinte, toda ação judicial tem risco. O mundo jurídico é um mundo instável, é um mundo não exato, não é um mundo matemático, não tem como a gente dar uma certeza absoluta. Vocês mesmos estão assistindo aí na televisão, no Supremo Tribunal Federal, em diversas situações, dando decisões ali, de forma até mesmo contrária àquilo que eles já tinham decidido há um tempo atrás. Então, você percebe que existe, sim, infelizmente, uma instabilidade jurisprudencial, uma insegurança jurídica, então, não tem certeza. Inclusive, nesse caso de idade, há decisões favoráveis, tá bom, pessoal? Existem decisões favoráveis no sentido de reconhecer o direito do candidato, mesmo estando acima do limite previsto no edital. E, da mesma forma, também existem decisões, e na maioria das decisões é no sentido de negar o direito do candidato, infelizmente, onde o tribunal, de forma cega, aplica a lei sem verificar o caso concreto. Às vezes, o candidato tinha uma idade ali muito próxima, então seria desrazoável, desproporcional. Às vezes, a administração pública, como nesse caso que eu citei, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, onde o candidato fez todas as etapas, a administração eliminou lá no ato da matrícula do curso de formação, sendo que deveria ter eliminado no ato da inscrição. Se não eliminou no ato da inscrição, eliminar em momento posterior é ilegal. Então, veja só que, tanto que é interessante essa temática, existe diversas variáveis envolvidas nesse caso, e cabe a você, candidato, decidir se arrisca ou não. Pode ser que você arrisque, faça a inscrição, passe em todas as etapas e, lá no final, seja eliminado. E, se tiver previsão na lei, você vai ser eliminado, porque tem a previsão na lei. Você pode tentar judicializar, e pode ser que, judicialmente, você não consiga. E não consiga, o juiz não reconheça o direito. Como pode ser que você consiga, tá bom? E, recentemente, alguns tribunais, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, já teve decisões nesse sentido favorável ao candidato acima do limite de idade. Inclusive, vou deixar aqui no link, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo aqui do YouTube, uma notícia falando sobre essa questão de um candidato que conseguiu retornar para o concurso público, mesmo estando acima do limite de idade, conseguiu fazer o curso de formação, mesmo estando acima do limite previsto no edital. Tá bom? Um caso peculiar, mas vale a pena você ler aqui na descrição essa notícia, ok? Pessoal, ficou claro essas informações? Eu sei que o mundo jurídico é um mundo instável e eu discorri esse vídeo de uma forma até mesmo mais espontânea, até para vocês compreenderem as variáveis que influenciam nas decisões judiciais, tá bom? Então, se você tem intenção de fazer, se a banca examinadora deferiu a inscrição e autorizou você a fazer todas as etapas e você sonha com a carreira policial, faz todas as etapas, se chegar lá no final e você foi eliminado, é possível você tentar resolver a situação judicialmente, tá bom? E, da mesma forma possível, não ter êxito na ação judicial. Então, cabe a você decidir se arrisca ou não, ok, pessoal? Fica agradecido pela sua atenção, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e também, se você gostou desse vídeo, se acha que ele tem importância, tem valor, compartilhe com outras pessoas no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, porque é um vídeo de grande relevância, principalmente para você que é candidato de concursos de carreiras policiais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.